Cúmplices de um resgate. Em cada casa existe uma regra. Eu acho que vocês precisam saber algumas coisas antes de arrumar um namoradinho. Em cada casa existe alguém que manda. Você está tentando ser legal com a gente para poder namorar a minha mãe. Mas que fique claro que a minha mãe não está aberta a relacionar com você. Cúmplices de um resgate. Nesta segunda, 8h30 da noite, no SBT.